Cadê as imagens, Jupiá? Eu quero as imagens, Jupiá, resolver o problema do concreto. Olha que maravilha, né? A gente mostra, a gente ouve a reclamação, tá aí, ó. Concreto seco na curva. Isso daí, pra estourar calota, quebrar suspensão e derrubar motociclista, é uma armadilha. Caiu o concreto, claro que não foi proposital. Obviamente, ninguém vai jogar material fora, né? Ninguém, no tempo de crise, nenhum dono de empresa fala, vamos jogar um pouco de concreto aqui, porque, né, vou perder dinheiro. Foi um acidente, caiu no caminhão. Agora o que a gente questionou é por que que não foi limpo? Por que que não foi limpo o concreto? Bom, após o questionamento aqui, alomoradores do Glebas Califorme e também do Jupiá, após a reclamação feita no programa Pires Cabagora, a ação foi tomada aí por parte da prefeitura, que foi até o local, e rapidamente removeu aquele pelote de concreto. Tinha uma pedra no caminho, no caminho tinha uma pedra, foi removido. No meio do caminho tinha uma pedra. Foi removido. E que pedra era, hein? Rapaz, do céu, isso aí era... Ó, tá vendo que era uma curva? Tava ali, gente. Coitado do motociclista fazendo a curva aí, dando de cara com esse toletão no meio da curva. Foi removido, então. A prefeitura foi até o local, removeu. E vão ficar espertos, né, senhores? Caiu? Acontece. Às vezes acontece de cair. Às vezes acontece de cair, né? Não vamos... Acontece, gente. Erro, todo mundo pode errar, o negócio pode quebrar, pode vazar concreto. Agora, desça do caminhão e limpe, por favor. Você pode estar colocando em risco aí a vida de um motociclista e dando prejuízo ao motorista. Problema resolvido. Mostramos aqui no Piracicaba agora. Problema resolvido para os moradores aí do bairro Jupiag. At i a aninha da droga. Manu, você pode estar colocando em risco aí do bairro Jupiag. Porque você pode estar colocando no cair. Você pode ir lá. Você pode ir lá.